Os números comprovam, o manga larga marchador é hoje a terceira maior raça de equinos do mundo. Beneficiou direta ou indiretamente cerca de 600 mil pessoas só em 2013, ano em que foram realizados 260 eventos oficiais. Média de 21 por mês, ou seja, 5 por semana. Uma raça tão grande precisa estar unida e coesa, estabelecendo regras e padrões a serem observados em todo o país. Foi com esse objetivo que a ABCCMM promoveu um seminário com criadores nordestinos. O repórter Rony Rodrigues acompanhou. O seminário foi aberto pelo vice-presidente da ABCCMM, que traçou o panorama atual da raça. Falando a uma plateia de criadores e profissionais ligados ao manga larga marchador, Antônio Sérgio Quadros mostrou números que comprovam a evolução ocorrida durante a gestão Magdichat. Entre 2008 e 2013, o número de associados passou de 3.686 para 8.181, crescimento de 122%. Antônio Sérgio também falou sobre a implantação do atendimento itinerante, iniciativa que pôs fim a mais de 100 mil pendências de documentação. O sucesso dos leilões chancelados foi outro tema abordado. Ainda não há o balanço do ano passado, mas só em 2012, eles renderam a associação mais de 1 milhão e 800 mil reais, montante destinado a fomentar a raça. E por falar em fomento, o vice-presidente destacou a importância dos projetos focados nos mercados nacional, internacional e esporte. O presidente, em reunião com a diretoria, achou que essas posições na direção do mercado internacional, do mercado interno, na direção do norte e nordeste e do esporte, o esporte de competição, seriam as prioridades para poder atender essa fabricação imensa de produtos que nós temos todo ano. Você imagina que são 30 mil potrinhos por ano, isso é um crescimento vertiginoso, de modo que nós temos que associar atitudes capazes de absorver esses animais no mercado. O programa MMTV também foi citado como uma importante ferramenta de fomento da raça. Com a facilidade com que as pessoas tenham acesso à televisão, elas acompanham o desenvolvimento da raça no Brasil inteiro. Todo domingo, sete horas da noite, o mundo do marchador tem um horário marcado. Onde você estiver, a pessoa envolvida com a raça para para poder assistir o programa. Como o Álvaro Pereira armou a montagem do programa para acudir e dar atenção a todos os eventos no Brasil, a raça cresce organizadamente no Brasil inteiro. Uma das estatísticas que mais chamaram a atenção dos criadores do Nordeste foi a dos julgamentos de marcha picada. Apenas em 2013 foram julgados 4.119 animais em exposições e copas de marcha. Alta de 216% em seis anos. Empolgados, muitos criadores pediram a palavra e falaram das perspectivas de negócios ainda melhores no futuro próximo. Um seminário desse é uma referência muito importante para todos nós que estamos fomentando a raça. É sentir a estrutura maior que está regendo a nossa associação, qual o pensamento dela, quais os seus passos. E realmente sentir que você está investindo, porque todos nós somos investidores e fomentadores da raça, numa estrutura realmente com perspectiva. A palestra que o vice-presidente trouxe aqui foi muito importante, porque ele nos mostrou a visão da associação, que graças a Deus está a um passo à frente até dos próprios criadores, no tocante ao mercado do Mangalarga, abrindo novos mercados no exterior, aqui no Brasil mesmo, citando estados que estão ainda com uma deficiência de criadores. Ou seja, mostrando opções, caminhos para que a gente possa escoar essa tropa. O desenvolvimento da raça exige que haja um trabalho constante. Você tem que diariamente tentar abrir mercado. Eu senti aqui, por exemplo, que nessa assembleia, nessa reunião, o pessoal do Nordeste encarou a responsabilidade de vir a nos ajudar a abrir o Norte. Todos os criadores daqui entenderam que pela proximidade com o Norte, com o Pará, com o Maranhão, com o Piauí, eles serão os criadores mais capazes de ajudar o Mangalarga Marchador se desenvolver nessa região estratégica para o Mangalarga Marchador. Dando sequência ao seminário, foi a vez do diretor da ENA, Escola Nacional de Árbitros, falar da evolução da raça ao longo dos anos e enfatizar a importância da separação das marchas picada e batida. Durante a palestra, Tiago Garcia apresentou vários vídeos para exemplificar o diagrama de marcha e discutir os critérios de avaliação usados pela arbitragem nas competições. O objetivo? Dar total transparência ao processo. A pessoa pode até perder um campeonato, mas ela sabendo os reais motivos, conseguindo enxergar os reais motivos que ela está perdendo no campeonato, acho que é mais fácil ela aceitar. Mesmo no calor da emoção, ela fala, não, realmente o juiz tem razão, o meu animal tem essa deficiência, o outro tem qualidades que o credencio como melhor. Então eu acho isso muito importante, a pessoa ser consciente do que está sendo feito, e isso requer muito conhecimento. Além dos árbitros ter que ter esse conhecimento, o público lá fora, o expositor, o criador, também tem que ter para ver esse entendimento. Tiago Garcia abordou outro assunto, os critérios de admissão para o quadro da ENA, que hoje conta com 24 árbitros. Ele também expôs as dificuldades para se encontrar um novo profissional e admitiu que continua em busca de talentos, já que a raça vai crescer cada vez mais. Além de incrementar o número, para adequar o número de eventos, nós precisamos fazer uma renovação, que sempre acontece no quadro de árbitros. Então eu acho muito importante a gente estar sempre antenado, estar dando oportunidade para descobrirmos talentos, já que é um perfil muito específico, para ajudar a gente nesse trabalho de conduzir a raça Mangalarga Marchadora. Para muitos, a apresentação serviu como uma aula de como direcionar a tropa no caminho certo. Nosso cavalo tem crescido, está buscando se expandir para outras fronteiras, e nós temos que ter padrões definidos, e não termos achismos. A partir do momento que a associação define os critérios de marcha, fica muito mais fácil de um juiz avaliar e de nós concordarmos com aquela avaliação. Cavalos a gente tem no Brasil fantásticos, maravilhosos. Então acho que é uma questão agora só de cada um saber usar, fazer seu trabalho, dirigir seu trabalho, e fazer o que a raça é hoje, é monstruosa. Ela é tão grande e tão fantástica que hoje os animais entram na pista e a gente não sabe mais qual é o médico. Isso é que é o bonito da nossa raça. Eu acho que criar o Mangalarga Marchador, está mostrando aí que é um bom investimento, além de dar muita satisfação para a gente, a gente tem certeza que está investindo na coisa certa.